Maravilha, sabe aquele amor que se multiplica, quem nunca sonhou o que é isso na vida, ser herói de alguém e melhor ainda, é do lado a mulher maravilha. Só os pais agora, vamos lá, sabe aquele amor que se multiplica, quem nunca sonhou o que é isso na vida, ser herói de alguém e melhor ainda, é do lado a mulher maravilha. Sabe aquele amor que se multiplica, quem nunca sonhou o que é isso na vida, ser herói de alguém e melhor ainda, é do lado a mulher maravilha.